Música Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João E o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Biakuran Rap do cara que comeu a Kaguya Rap zoeira 23, Biakuran Bom galera, eu não fiz nenhum vídeo ainda aqui pro canal Do rap do canal Biakuran, porque Na verdade quando me indicavam, não me chamava tanto a atenção Assim, esses rap zoeira que ele faz Mas, eu não assisti nenhum na verdade Não me chamava a atenção assim pela, sei lá Tipo, eu ouvia as descrições Eu não achava muito interessante, então resolvi não fazer Até o momento, agora resolvi fazer aqui Porque começaram a me pedir mais de novo Então, vou dar uma chance pra ver como que é Vamos ver se vai ser bom, eu acredito que vai ser bom Na verdade, eu só não tava com curiosidade pra assistir Mas, vamos ver como vai ser esse aqui galera E se até o final do vídeo vocês tiverem gostado Desse vídeo aqui, quiserem mais React do canal Biakuran aqui no canal Coloquem aí nos comentários vídeos bons dele Pra mim trazer aqui pro canal pra assistir com vocês E se vocês tiverem gostando do vídeo aqui do canal Deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber as notificações e sem mais enrolação Bora pro vídeo, play! E você deve tá se perguntando O que que é isso aí Biakuran? Bom, eu tava andando pro YouTube Quando achei um canal chamado AlmaNikeBR E nesse canal Ele compara poderes dos personagens de animes E nesse vídeo ele tá acompanhando A trajetória dos poderes dos personagens de Naruto Você entende? Quando eu vi Eu me interessei Cliquei e resolvi compartilhar com vocês Então se você quer saber Quem é o vencedor E quer acompanhar a trajetória dos poderes Clica no primeiro link da descrição Que foda! Vai direto pro canal É tipo É como o Rank Só que mais detalhado com números Vem, 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 vem É nóis Por favor, escuta aí Meu nome é Tendi Em busca da paz Eu tava sempre a progredir Uma lua no céu assim Veja o que é isso aí Uma mulher tão linda O que ela faz aqui? Só por ela vir do céu Fico um pouco assustada Nossos ideas se batem Então fiquei aliviado Também quem não ficaria Só de olhar esses lá Chamei ela pra cabana Porque eu tô interessado Só quero que a guerra faça Então não contra-ataca Foi a que me disse Que isso não leva a nada Só fui me aproximando Dessa garota tão bela Visitando todo dia Eu sei que ela me espera Posso até ser normal Mas eu fiz esse efeito aí Você não lembra meu nome Mas sabe quem eu comi? Posso até ser esquecido Mas tenho minha conduta Pra sempre ser lembrado Cara que comeu caguia Você pode criticar Mas nada vai funcionar Se eu comi uma deusa Nada pode me abalar O humano que nasceu Com o ful virado para a lua Sem aquele mesmo cara Que comeu caguia Você pode criticar Mas nada vai funcionar Se eu comi uma deusa Nada pode me abalar O humano que nasceu Com o ful virado para a lua Sem aquele mesmo cara Que comeu caguia Eu posso ter morrido Mas sinto a sensação Eu sou foda mesmo Não é sorte meu irmão Posso ser esquecido Mas sempre serei lembrado O pai de Hagoromo Sim aquele que é sábio O pai de Ramuri Vou de Ashura Indra Dá pra perceber O quanto que eu sou pica Não preciso de mais nada Pois eu tô com a morte feita Nada me abala Porque eu comi uma deusa Rap repetitivo O que que cê quer cara? Ele comeu caguia E não fez mais nada Eu tô até aqui Porque eu tô enchendo linguiça Porque o rap fica longo E não sei uma rapidinha Eu até respeito Quem come uma casada E também respeito Quem come uma solteira Mas eu vou dizer Que a sorte desse cara é rara Mas eu nunca vi ninguém Dizendo que come uma deusa Você pode criticar Mas nada vai funcionar Se eu comi uma deusa Nada pode me abalar O humano que nasceu Com o ful virado para a lua Assim é meio do merceio Ah mano O cara é um gênio O cara é um gênio Primeiro eu vou comentar Algumas coisas básicas Tipo o voz O cara é muito bacana A letra muito bem escrita De qualidade Não é um canal iniciante Já é um canal bem grande E cara O cara é um gênio Conseguiu botar a zoeira Do jeito muito bom Muito bom mesmo Melhor muito melhor Do que eu esperava Eu achava que ia ser Uma parada mais assim Com só palavrão jogado Tá ligado Não ia ter uma qualidade Tão boa Quando eu pensava Em algo dessa zoeira aqui Mas o cara conseguiu Pegar uma historinha ali Básica de nada E fazer um bagulho Foda pra caralho Tá ligado Tipo Mano Sensacional Sensacional Que canal massa Tomara que vocês queiram Que eu continue assistindo Vídeos aqui Porque eu estou muito A vontade de assistir Se vocês tiverem alguma indicação Como eu já falei Coloquem nos comentários Que eu vou trazer aqui Pro canal com certeza Botem os melhores Que vocês acham Que já assistiram Esse aqui eu trouxe Em específico Por causa que era Com mais visualizações Do canal dele Dos últimos Que ele tinha lançado No último mês Então eu resolvi trazer E cara Sensacional E é isso aí galera Pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou